Bem, amigos pescadores e pescadoras, começa hoje o quarto UFC de pesca esportiva de Piraíbas. Quero agradecer ao nosso pai Selechal Javá por mais esta oportunidade, o quarto ano consecutivo que estamos fazendo esse evento. E o que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte, quais são as regras? Apenas uma. No Araguaia, hoje, nessa situação que o Rio está, nesse modelo topado, cheio, é onde se separam os homens dos meninos. É onde a criança chora e a mãe não escuta. A única regra que existe é, aqui não tem mimimi, de somar, de dividir, de ponto, vale o maior peixe. Quem pegar a maior Piraíba será o campeão. Boa sorte a todos e vamos nessa, galera. Bom, estamos aqui, né, às margens do Araguaia, Luiz Alves, estou ao lado do irmãozão aqui, o Heraldo, grande defensor do Araguaia, nossa ousada aqui, rei das Piraíbas. E abrindo o quarto UFC, estou tendo a grata satisfação de participar aqui hoje, ao lado dos pescadores, das pescadoras, dos guias. E um motivo de muita alegria para mim, estar aqui ao lado do Heraldo. Nós também somos entusiastas do Araguaia, defendemos o Rio Araguaia, não só com palavras, mas, acima de tudo, com ações. Todos os anos do nosso mandato, a gente está aqui defendendo o Araguaia e viemos aqui participar da solenidade de abertura do campeonato e também deixar declarado, né, Heraldo, a temporada de pesca que já está começando e já está a todo vapor. Então, você que conhece o Araguaia, está mais que convidado. E quem não conhece, venha conhecer, que vocês vão ver uma grande maravilha do nosso mundo e do nosso guias aqui. Valeu. Deputado, meu amigo, meu irmão Lucas Calil, parabéns pelo amor que você tem pelo Araguaia. E muito obrigado pelo seu apoio. Obrigado e eu. Tamo junto. Tamo junto. Pescador de ilusões, valeu a pena, valeu a pena, cê é nada, rapaz, 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 rapaz. Pescador de ilusões, valeu a pena, cê é nada, cê é nada, cê é nada, cê é nada. Na traia, para começar o torneio daqui a pouco, UFC. Na traia, para começar o torneio daqui a pouco, UFC. Na traia, para começar o torneio, UFC. O que aconteceu é que a gente pescou bastante, com guia aqui, com tatinha, ficou muito bom. Mas o rio pegou água, e está difícil de sair o peixe. Mas não segue na resistência. Testando todo tipo de isca, você pode imaginar que a piraíba não deu ação. Ainda não, mas vai sair agora. É melhor, mas já tem tempo. Bom, o dia foi maravilhoso, com esses dois maravilhosos aqui, me ajudando, e foi tudo bem, tudo em paz. Pegamos bastante chuva, mas pegamos a nossa piraíba às 10h40. E aí, galera, um beijo no torneio, com esse aí. A mamãe quer rolar. É, mamãe. Vamos juntos, galera. Pescarei esportivo sempre. Torneio UFC. Pescarei esportivo sempre. E aí, vamos Verifico aí, mano. A A A I A eu, essa boa Saturdays. Tá? Olha aí, galera. E aí galera, é uma mania de fruta a mamãe, hein? Aí é pobreira! A senhora merece! E acho que ajudaram muito, correram atrás, ficaram felizes e fizeram tudo de bom. A mamãe é maravilhosa! E aí E aí E aí E aí E aí Só nós, só eu peguei! E aí E aí Galera, hoje nós saímos a parte da manhã, batemos com a montaria, o tempo choveu bastante, estava bem frio, não deu nada, mas amanhã vamos atrás de novo, vamos à busca da grande Piraíba. Vamos lá e com tudo, trouxemos reforços. Muitos reforços. A caixa está cheia de reforços. Muitos reforços, gelos, bebidas, companhias, música e caixa de som grande para o peixe vir, que a Piraíba gosta de música nesse parque. Partiu o segundo dia, vamos ganhar isso aí. Bora coroa! Bora, partiu! 2 e 12, usar a Crocs Rosa é hoje. É hoje! E não deu peixe, Piraíba não veio. Mas hoje vai vir, vai pegar bichos. Hoje a gente pegou outra raia já, mãe. Não vale raia não? Daí, raia pode né? Não pode, mas tá bom. Se fosse raia a gente ia ter ganhado. Mas hoje vai, se Deus quiser. Ah, ontem teve uma dourada também né? É verdade. A gente pegou uma dourada só. Mas tá bom, o tempo está ótimo. Hoje está colaborando. Se Deus quiser, daqui a pouco a bichinha sai. É. Ontem batemos bastante com o pontal, por conta dele. Hoje mais verão. Tentando mais na beira aí. A experiência é... É a primeira em todos os sentidos. Igaraguaia, vacação, qualquer tipo de pesca aí. A gente não tem experiência nenhuma. É novidade pra gente. Mas claro que, que... Tamo, tamo gostando. Com certeza. Quarto UFC. Rosada Rei das Piraíba. Saindo aí a segunda Piraíba aí. Sai uma outra no primeiro dia. Outra no segundo dia aí. É... Mamãe. Mãe do Heraldo. Não é minha mãe não galera. É a mãe do Heraldo. Mas é mamãe nossa. Né não Mani? É isso. Estamos juntos. 200 escudeiros. Vamos, vamos que vamos. Que bom é fechato. Isso. Vai soltar? Pode. Vai com Deus. Pescarinha esportiva sempre. Pescarinha esportiva sempre. Pescarinha esportiva sempre. Pescarinha esportiva sempre. Aqui ó. Olha o trio aí galera. Trio pobrema aí galerinha. É... Trio pobrema aí galerinha. É... Vamos desligar esse e aquilo é fruto. É dói. É dói. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma